Luz, câmera, ação! A novela está de volta e Poliana muda. Mas ainda tem muita coisa pra gente ver. Estou ansiosa pra essa experiência. E que surpresa é essa? Tem que é mesmo saber. Óbvio! A novela está de volta. O menino de que chorar com o menino foi de outra vez que a gente vai ser uma casada pra sempre. Você sempre foi a mulher dos meus filhos. E você sempre foi a menina da minha vida. Seja bem-vindo à formatura dos adultos da escola. Curti, goleiro! Finalmente a gente tá livre. Amare que vocês estão no mesmo escândalo. Vai dançar. Parece que eles estão namorando mesmo. Aí eu ponho fome. Eu tô um pouco enjoada. Comeu alguma coisa estragada? É gravidez. É gravidez. O que é que vocês vão sentindo? Vem em minha vida! Vem em minha vida! Obrigada.